A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que em julho a bandeira será verde. Isso significa sem custo adicional para o consumidor. A recuperação dos reservatórios de água favoreceu a produção de energia elétrica. Outros fatores que ajudaram foram a redução do consumo e a adição de novas usinas no sistema elétrico do país.